Cinco pontos da live desse chinês aqui que tá bombando de vendas e que você pode usar na sua live. Os chineses estão bombando de vender através de live shopping. E você pode ainda não estar colhendo esse dinheiro que tá em cima da mesa por falta de estratégia. Tá rolando análise de live? Vem comigo que a gente vai analisar essa live e entender como você pode aplicar essas estratégias no seu negócio. Primeira coisa que tem aqui, claro, é o nome do apresentador da live. Isso gera proximidade, conexão e pessoas compram de pessoas. Com certeza isso vai fazer com que você venda mais. Nome claro da loja. Isso transmite segurança. Você vende mais quando você transmite segurança para o seu cliente. Terceiro ponto, ele tem um ajudante. Esse auxiliar facilita a vida dele durante toda a jornada da live, deixando dinâmica, leve. Fazendo com que o objetivo central da live seja apresentar o produto. E isso aumenta consequentemente a taxa de conversão. Quarto, é para reter a sua atenção na live. Ele tem uma esteira giratória. Live tem que chamar atenção, tem que ter algo diferente, tem que ter algo que quebra padrão. O grande objetivo de uma live de sucesso é quebrar padrão para depois você fazer uma oferta. E é que ele usa essa esteira giratória que te chama a atenção, te gera a curiosidade, você fica presa ali. Isso consequentemente aumenta o tempo de retenção e vai ter mais resultado na sua live. O quinto é mostrar que realmente está vendendo. Então você vê ele separando o pedido ali na hora. Isso mostra para as pessoas aumentando a confiança. Quando você vê que alguém está comprando, você fala, nossa fulano comprou, eu quero comprar também. Quando você vê que alguém está comprando, você fala, nossa se eu não comprar eu vou ficar do lado de fora. E esses gatilhos mentais fazem com que o seu cliente tome decisões mais rápidas para comprar. O objetivo da live é fazer com que você venda naquele exato momento. Você reparou mais alguma coisa? Comenta aqui que eu quero saber. Veja como essa mulher está bombando de vender nas lives. Ela vende calçados. Vamos olhar para o cenário. Ela organizou de maneira diferente. Aqui o destaque fica para como ela colocou a câmera do celular. Você pode reparar que tem um espelho. E ela consegue dar um close gigantesco nos produtos, mostrando os detalhes para poder vender mais. Essa live é uma live direcionada para calçados. E aqui atrás você já vê o nome da marca, uma oferta clara aqui na frente. Tudo isso para potencializar a taxa de conversão e vender muito mais em uma live. Porque live vende. O processo de vendas dela é executado no WhatsApp. Então está bem claro aqui o WhatsApp para que o cliente entre em contato. São lives longas com o objetivo de vender os produtos. Você observou alguma coisa que eu não falei aqui? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Quero saber também a data que você vai fazer a sua live. Porque vem aí o nosso desafio de live shopping. E aí Tchau, tchau.